Olá, tudo bem? Meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista e venho para darmos continuidade ao tema saúde da mulher. No primeiro vídeo, o objetivo foi discutir os fibromiomas. Nesse segundo vídeo, sobre a saúde da mulher, discutiremos sobre a endometriose. A endometriose é o crescimento do tecido do endométrio, que é a membrana mucosa que reveste a parede uterina, que forra o útero. Esse tecido é sensível às flutuações hormonais da mulher. Ele é estimulado pelo estrogênio, que é produzido nos folículos ovarianos, e pela progesterona, produzida no corpo lúteo ou amarelo do ovário. Quando a progesterona aumenta, a espessura do endométrio aumenta também. Durante o período menstrual, a progesterona diminui e a espessura do endométrio também diminui. É o endométrio que permite o alojamento do embrião na parede do útero. É ele também que, durante os primeiros meses de gravidez, permite a formação da placenta, que vai levar para o feto nutrientes, oxigênio, anticorpos e outros elementos, além de eliminar todos os produtos tóxicos do metabolismo do bebê. Então, o que é a endometriose? É o crescimento do endométrio para fora da cavidade uterina, atingindo as trompas, os ovários, os intestinos e a bexiga. Isso acontece pela dificuldade do endométrio de descamar e ser expelido na menstruação. Então, em alguns casos, um pouco de sangue migra no sentido oposto e vai cair nos tecidos que estão em volta. A endometriose pode acontecer a qualquer mulher a partir da primeira menstruação, mas geralmente o diagnóstico acontece por volta dos 30 anos. Hoje, é estimado que a doença atinja cerca de 6 milhões de brasileiras. Os principais problemas causados pela endometriose são a dor e também a infertilidade. Aproximadamente 20% das mulheres têm apenas dor, 60% têm dor e dificuldade para engravidar e 20% têm apenas a dificuldade para engravidar. A dor também varia muito. Algumas mulheres sentem muito pouca dor, enquanto outras sentem uma dor incapacitante no período menstrual. Também podem sentir dor durante as relações sexuais, dor na região pélvica, fadiga crônica, sangramento menstrual intenso ou irregular e alterações intestinais ou urinárias, principalmente durante a menstruação. A suspeita é feita pelo ginecologista por meio de exame físico, ultrassom ou exame ginecológico. Não existe consenso sobre as causas que levam ao desenvolvimento da endometriose. Porém, alguns estudos associam o padrão menstrual à ocorrência do problema. Aquelas mulheres com fluxo mais intenso e mais frequente teriam maior risco de apresentar a doença. Filhas e irmãs de pacientes com endometriose também têm maior risco de desenvolverem o problema. Quanto à dieta, parece que o consumo de álcool e de cafeína aumentam o risco ou pioram o quadro da endometriose, enquanto a atividade física é um fator protetor. O tratamento pode ser feito pelo uso de medicamentos, como analgésicos anti-inflamatórios ou o uso do DIU. Em alguns casos, pode ser necessário tratamento cirúrgico, quando o crescimento do útero começa a causar lesões, aderências ou obstruções em outros órgãos. A fisioterapia também pode ser necessária para fortalecer a musculatura pélvica e para a redução da dor, recomenda-se uma dieta anti-inflamatória. Livre de alimentos ultraprocessados, como refeições prontas, salgadinhos prontos, refrigerantes, carnes processadas, doces, alimentos com adoçantes artificiais, corantes, ou seja, tudo que vem empacotado. Algumas mulheres também podem ter algum grau de intolerância ao glúten. Se tiverem, o consumo do glúten vai fazer com que o organismo fique mais inflamado. Estudos mostram que 75% das pacientes com endometriose, quando reduzem o glúten na dieta, também reduzem os níveis de dor. Para quem não digere bem o leite, os laticínios também vão ser inflamatórios. Além disso, o leite vem com antibióticos e com hormônios que podem levar a sintomas da síndrome do cólon irritável. O leite é rico em IGF-1, que no nosso organismo vai causar o crescimento e aumento da atividade de células, o que pode potencializar, ou seja, pode aumentar a endometriose. Outra questão é que o leite contém estrogênios, que vão aumentar os sintomas da inflamação e da dor. Algumas alternativas para quem não pode consumir o leite seriam os extratos vegetais, como o de coco, de amêndoa e de outras castanhas. Dê atenção para boas fontes de ômega 3, porque o ômega 3 tem uma função anti-inflamatória, então inclua semente de linhaça, semente de chia, suplementos ou boas fontes de origem animal, como salmão, arenque, sardinha ou anchova. Consuma também boas fontes de fibra para ajudar o intestino a funcionar bem e também o intestino a excretar os hormônios que estiverem presentes em excesso. Fibras solúveis presentes nas maçãs, peras, ameixas, leguminosas como feijão, lentilha, ervilha, grão-de-bico, cereais integrais, principalmente aveia, frutas cítricas, semente de chia, semente de linhaça, vão ser boas fontes de fibras solúveis. O álcool é extremamente inflamatório, como já vimos, e é um gatilho para a dor, então elimine por completo ou pelo menos reduza-o ao máximo. A cafeína pode aumentar a dor, principalmente durante o período pré-menstrual, mas algumas mulheres toleram pequenas quantidades de cafeína. Agora, a cafeína está contida no café, no chá branco, no chá preto, no chá mate, no chá verde, no cacau, em qualquer alimento com esses produtos. Está contido também no guaraná e nos refrigerantes à base de cola, então tenha cuidado com o consumo total de cafeína durante o dia. O ideal é você trabalhar com o nutricionista para fazer uma transição da dieta, passando dessa dieta mais inflamatória para uma dieta potencialmente anti-inflamatória. No próximo vídeo sobre a saúde da mulher, eu vou falar sobre a síndrome dos ovários policísticos. Assine o canal para não perder!